Sabe o que vocês estão esperando, mamãe e papai? Sachê! Aí, não tem, tia achou só uma vez, eu vou dar uma vez, tá? Ei, todo mundo está esperando, né, do Zê? É assim, eu quero o sachê, todo mundo está querendo o sachê, todo mundo quer o sachê, né? Tia vai dar, tá? Tia vai dar isso aqui, ó, adê, adê, né? Vai ficar todo mundo forte, né, Sofia? Né, Sofia? Sofia, olha o olho limpo, olha o olho limpo de Sofia! Hein? Não gostou não, mas deixou, né, linda? Hein? Bastou, o mano já fez inalação, todo mundo já está medicado, né? Agora é só comer fecheio, comer adê e brincar, um pouquinho pelo menos, né? Hein? Todo mundo brincar só um pouquinho. Hein? Vamos comer? Hein? Hein? Coisas lindas, olha, fazendo graça para a mãe, fazendo graça para a mãe e para o papai, fazendo graça para a mãe e para o papai, que coisa linda! Vamos comer, né, judiação? Vamos comer, né? 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 Obrigado.